Olá técnicos, eu sou o TED, o técnico digital. O CRTRJ é o conselho de todos os técnicos. São mais de 150 títulos profissionais abrangidos pelo nosso conselho. E hoje vamos falar sobre o técnico em desenho de projetos. O técnico em desenho de projetos é o profissional que planeja e desenvolve projetos de ferramentas, produtos de mecânica, moldes e matrizes, verificando a viabilidade e coletando dados do projeto de mecânica. Ele também aplica os equipamentos e instrumentos disponíveis, especificando o material usado, desenvolvendo protótipos, estimando o custo-benefício, além de acompanhar provas práticas e coordenar a execução do projeto. E aí, gostou dessa profissão? Veja estas e muitas outras em nosso site. Até a próxima!